Participe do Sustentar 2012. Ideias, soluções e práticas que estão contribuindo para um mundo mais sustentável, no maior evento sobre sustentabilidade do país. Este ano antecipando os debates que acontecerão na Rio Mais 20, a grande conferência da ONU no Brasil. Workshops, palestras e seminários com especialistas nacionais e internacionais. Dias 23 e 24 de maio no Minacentro. Inscreva-se no site sustentar.net. Realização Instituto Sustentar.